Olá, voltamos para uma jogatina do game Battlefield 4, vamos ver onde nós paramos até lá, a gente ia ajudar o carinha logo ali a entrar, então vamos adentrar, né, vamos pegar a bicicleta, não, não pega a bicicleta, então vamos subir aqui em cima, vamos lá, então é ali que a gente vai ter que entrar, nesse grande edifício, que helicóptero, ah, esse helicóptero, cara, mas está muito alto ainda, mas vamos ver o que vai virar, eu gosto de áudio alto, então vamos lá, vamos, só no sapatinho, então vamos aqui, só no sapatinho, vamos lá, ah, toda vez é em outro lugar errado, merda, os cancels vai e pis, o zipe, chegaram atrasados, hein, bora lá, elevador está aqui, então vamos embora ao elevador, chama o elevador, elevador, o elevador, entra, essa, então bora, até rimou, o Dum, Dum, oito baianão, o Dum que caiu do caminhão, vamos lá então, para gastar menos bala, vou com uma bala só, cadê, ah, isso aqui, espera aí, vou pegar essa, espingarda, não, espingarda é muito ruim, vamos ver qual que eu pego, arma principal, eu vou pegar, vou pegar, essa arma aqui, ah, moleque, aí sim, vai, 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 porra, isso aqui é ruim pra caramba, deixa eu trocar, ah, caramba, tomara que essa seja boa, vamos ver, até que é boa, até que é boa, e aí, o maquininha, regaço não, vai, vai, e aí, e aí, atirando, atirou por trás, para lá, tem que ir devagar, tem que ir devagar, tem que ir devagar, meu amigo, vamos devagar, vai, vamos devagar, vai, vamos devagar, e aí, O que é isso? Matei, 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 cabeça, pronto Maravilha Quem tá atirando, viado? Ali, porra louca Que viado Se alguém aparecer ali, eu já pego Vai, viado Vai, vocês não vão dar... me ajudar não, viado? Cadê? 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 Não, não pegamos nada ainda Vamos ver Não, não são Vamos ver se eu pego algum Que porra, cara? Não tá aparecendo ninguém Ah, ô máquina Caga não 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 Morre, viado Acho que não tem mais nada Só tem mais um viado ali Olha lá, você aí, viado Cadê? Cadê? Vem cá, cupai Vem Beleza Pronto pra sair Matou Morre, viado Morre, viado Morre, viado Será que tem mais? Será que tem mais? É, acho que sim É, acho que sim Manda Subindo para o chacop Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui 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 Nossa, tá pegando o dispositivo Vou pegar aqui Vou pegar aqui Né? Então eu vou pôr Aqui 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 Né? Aí eu vou vir aqui E vou ficar aqui Que daqui de cima eu pego os viados Vamo lá Aí Por aqui Eu pego tudo Quer ver? Dois Três Só três por enquanto? Então vamos A Ö A A Morre Pronto bate Ah, tá. Maravilha. Então. Vou ficar aqui. Se vocês vierem aqui, eu vou matando eles. Só tem dois, não? Passa a bala aí, mano. Sempre. É nóis, trota. Aí, moleque. Pra cá ele não vem, não. Então, só tem mais um, né? Maravilha, então. Quase lá não é andar logo, meu filho. Quase lá, não é? Ah, tem um ali, ó. Oh, porra. Levanta, cabecinha. Levanta. Levanta, cabecinha. Levanta. Levanta, cabecinha. Levanta. Vem. Dá um oi. Pronto. A Inês tá acabando a bala, né, o viado? Então, né? Vai logo, Decker. Anda. Tá vindo pra cá. Ô, caramba. Vai. Vem. O que susto que eu levei, cara. Ô, porra de máquina. Tá vindo a... Tá vindo. Ô, porra de máquina. O picador. Ó. Oitada. Ó. 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 Que merda, a luz, eu não vi a luz. Viado, cadê, vamo Decker, ou Decker sou eu, sei lá. Vamo, Pac, abre essa porra. Vai, Pac, anda logo. Vai, Pac. Cara, tá tenso isso aqui, viu? E o cara não vai. Vai, Pac. 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 Vamos lá galera, eu acabei. Até que enfim, hein? Moleza. Aham, moleza meia hora depois, 40 minutos depois, tá moleza. Tem uma escadaria por aqui. Todo mundo vem. Você tá bem aí? Não tô bem por causa de você, né, viado? Vamos. Caraca, moleque. Ih, tava pulando. Forou de pular. Né? Ah, vá. Hum, milindroso. Cadê o carro? Ah, não podemos ir na rua, tá lotado de militares chineses. Simplesmente perfeito. Quem são os nefes? Eles são gente muito importante, a mulher e o marido. Vamos tirá-los, são os e salvos. É tudo que precisam saber. Sou a Hannah, esse é o meu marido. Obrigada, moleque. Ah, Hannah Montana. Você fala a minha língua? O senhor tá bem? Consegue andar? O meu marido tá ferido, precisa descansar. Negativo, sem descanso. E helicópteros no telhado. Saindo já. Aí nós subimos. O quê? Pode ficar, eu sei pilotar. Quem não não queira, o plano é esse. Tem outra opção, Sargento? Que medo. Onde você vai chegar, Sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, Sargento. Estou muito feliz por você estar aqui. Anda, vai. Vai. Então vamos, bora. Se você deixasse eu passar, né? Já subi. Mas, assim na cara dura, sem trazer um... Ah, bala. Cuidado, carrete, aguarda. Eu não consigo mirar esses filhos da puta. Ah, o viado bem do meu lado, fila de uma puta. Caramba. Vamos pegar essa aqui, que é uma melhora de bom. Qual que é essa? Ah, escarga. Escargato. Vamos pegar o escargato. Ai, que gritinho. Quem está atirando em mim, hein? Ali, o viado. Pronto. Vamos pegar o escargato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viado, na cara dura assim mesmo? Fia da mãe. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pera aí! Então vamos! Foi! Eu estou pronto! Você está? Então vamos! Você está pronto? Eu estou! E você? Você está? Então vamos! Então vamos! Então vamos! Então vamos! Vai negada! Eu estou vindo para cá! Vamos para cá! Vamos para cá então! Não! Se é que eu estou correndo para cá! Eu vou correr para cá! Eu estou correndo para cá! Eu estou correndo para cá! Vamos para cá! Aqui! Eu estou correndo para cá! Eu estou correndo para cá! Então vamos! Tão bem? Então vamos pra cá, então Tá tranquilo, galera, bora 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 Eu preciso dizer que eu tô na frente, meu filho Fala, moço E aí? Vai falar comigo? O que foi? O que foi, moço? Ih, morreu uns dois já Cara, o lugar tá fora de controle Tá Onde? Onde é que a gente vai aqui? Hã? Chega aqui Eu tô longe da janela Tentando chegar ao rio, mas as tropas de Chang tem tanques Ninguém entra ou sai da cidade Estamos indo pro rio Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um sim Esse povo está revivendo Mas as forças do Chang nos superaram Estamos empurralados Você pode nos ajudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde nós vai? Onde nós vai? Certo Pra cá Então eu vou entrar aqui em cima Aqui deve ter alguma coisa Aqui deve ter alguma coisa? Será? Aqui não tem nada Não abre Não abre Aqui não tem nada Deve ser alguma coisa aqui em cima ainda Ah, aqui Ah, moleque É isso Então isso dá pra derrubar tanque Agora vem onde os tanques estão Cadê meus? Ai Ah, não acredito que eu morri Ah, meu Deus do céu Ah, pessoas burrice É incrível Tá vendo o tanque? Eles são os possíveis Poder entrar de casa Vamos dar o nosso tempo Nada bom, eu acho Vamos acabar com ele Achar o jeito Aquela patrulha pintada Tá no passado Oh, porra Beleza Beleza Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Ah, uma coisa Cadê o tanque? Ah, coçou Coçou a cabeça Vai, máquina Vai, máquina Onde é que eu fiz? Onde é que eu fiz cagada? Onde é que eu fiz cagada? Então ele vai passar Então ele vai passar Ali também Então eu vou ter que colocar Então eu vou ter que colocar Aqui Se a máquina Para aço de travassa Porra, né? E meus companheiros Ali Ali Oh, caramba Ai Ai Oh, caramba Tô dando cobertura Vai E aí vai descer No mesmo lugar E bum Pronto Pronto Vamos descer até a água E não fora daqui Ai, ai Rapaz Ai do céu Tá Freud, hein Ih, bora lá Tá Tá Tô bem De boa Não acondicionou nada É Aqui é a fortaleza Muito bem Sejam rápidos Essa banheira velha Não consegue acelerar Câmbio Fortaleza Tá tomando tiro Rapaz Repito Rapaz Está sob ataque E dá uma resposta Caraca Moleque Que é isso Eletrônicos Não, gente Precisamos tirar Atórios daqui Acalense Aqui é lá Que que é esse carro Puta beba Tá muda É PAK ou é SEDEX? Siga-me nos mãos Vamos tirar vocês daqui Vem Vamos E Bloop Seja rápido Tô tentando, senhor Mas temos muitos refugiados Pra tratar Alguma ideia de quando se embarcaram? Entre 350 e 400 Você vai saber o número certo em breve Mais alguma coisa? Sim, senhor E meu pedido de reforço? Nada feito Você vai ter que se virar com o que tem Quando a gente chegar ao Titã Eles poderão te ajudar Sim, senhor E senhor Ouvi rumores sobre pegar todos os refugiados Mas pelo que vale Acho que o senhor fez bem Obrigado, tenente Obrigado, tenente Não, imagina É, eu dormo em qualquer lugar Minha fina Encostou, bateu, dormiu A sensação de que não tem ar nenhum nesse navio A propósito O Irish passou por aqui Não queria te acordar Tô falando É melhor você dormir enquanto pode Falou, récord Falou, bro Nova missão? Encontre o Irish Mas isto ficará para o nosso próximo episódio Do Barfield 4 Espero que você tenha gostado Curta o canal Inscreva-se no canal Clique no sininho aí no Youtube Para quando mandar novos vídeos Você ser avisado Espero que tenham gostado Scrum Games na cabeça E até mais Foia!